Eu iria me responder que foi o Conquistador do México. Mas isso aí é muito fácil, é... Conquistador do México. Ah, o Conquistador do México foi o Steve Harrison. Não seja tonta, o Conquistador do México não foi aquele lá da árvore da noite triste? É, foi. Então foi Eduardo, o grande. Pergunta pra mim, véi. Que as minhas bandas preferidas me colocaram no mundo dos livros, isso vocês já sabem. Que o Maiden está entre estas bandas preferidas? Também. Mas que o Maiden foi um dos responsáveis pelo meu interesse em história? Isso a gente vai conversar hoje. Então se essa é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a Nômade Cósmica. E você caiu aqui no microcosmo, doidão de rock, metal, livros, etc, um monte de coisa legal. E antes de mais nada, vamos começar essa conversa definindo o que é a história com H maiúsculo. É uma palavra de origem grega, como tantas outras que a gente utiliza aí diariamente e nem percebe. E significa pesquisa ou conhecimento advindo da investigação. Área do conhecimento que estuda o ser humano, sua ação no tempo e no espaço, concomitantemente à análise de processos e eventos ocorridos no passado. O termo história também pode significar toda a informação do passado, arquivada em todas as línguas, por todo o mundo, por intermédio de registros históricos. Conceito grandezinho, mas é fácil de entender, lembrando que o Bruce Dickinson também é historiador. Então muito disso aí vai influenciar nas letras. E agora sim, vamos literalmente viajar no passado. Começando bem pelo começo, com uma introdução memorável, por mais que ela lembre outras coisinhas aí. The Ides of March leva o nome do 74º dia do calendário romano, data que atualmente corresponde a 15 de março, e no calendário mais antigo, os idos de março teriam sido a primeira lua cheia do ano novo. Os idos de cada mês eram sagrados para Júpiter, estabelecia-se um prazo para quitação de dívidas, e ocorriam celebrações diversas, incluindo a conclusão das cerimônias de ano novo. Porém, o que notabilizou essa data, em 44 da Era Comum, foi o complô contra Júlio César em uma reunião do Senado. De acordo com Plutarco, o vidente havia avisado que o mal viria a César nos idos de março. A caminho do Teatro de Pompeu, onde o fato ocorreria, César passou pelo vidente e brincou. Bem, os idos de março chegaram, dando a entender que a profecia não havia sido cumprida. E em resposta, o vidente disse, sim, eles vieram, mas não se foram. Shakespeare dramatizou esse episódio bastante propício para abrir um álbum com a temática do Killers. Que o Viking Metal é um estilo bastante difundido atualmente, que a criação do mesmo é atribuída a Quarton, que já tem vídeos aqui no canal, todo mundo sabe. Porém, seria Invaders, uma das minhas favoritas e menos faladas do Number of the Beast, uma das primeiras músicas a inspirar o estilo que nasceria anos à frente? Ela fala sobre os ataques vikings à Inglaterra que começaram no século VIII, um episódio que marca o início da Era Viking, o assalto ao mosteiro de Lindesform, que de tão misterioso e medonho, sequer foi reproduzido na arte da época, sendo considerado por muitas pessoas um castigo de cunho sobrenatural. Essas tensões ainda se prolongariam até 1066, data da Batalha de Stamford Bridge, que pôs fim a 300 anos de ataques, ainda que haja correntes de pensamento divergentes. E digna de nota é a forma como a música termina, reconhecendo o poderio inimigo, ainda que o considere um invasor. Em Run to the Hills, porém, a situação se inverte. Ela protesta e denuncia os ataques a milhares de indivíduos, pertencentes aos povos nativos da América, pelas mãos de ingleses. Ou seja, a nacionalidade da qual a própria banda faz parte, passa de vítima a algoz. Embora o norte do continente americano tenha sido ocupado não só por ingleses, a Inglaterra ocupa a região da Virgínia, e mais tarde a sua expansão territorial daria origem às 13 colônias. Sabe filmes e desenhos animados do chamado Velho Oeste? Digamos que eles foram muito sutis diante do horror provocado após 1776, independência dos Estados Unidos e processo de expansão do território norte-americano, também conhecido como Marcha para o Oeste. Creek Mary's Blood, do Nightwish, e a magistral e mordaz Conquistadores, do Running Wild, também abordam o tema. Essa última muito mais dirigida à expansão de Portugal e Espanha, como o título sugere. Vamos recuar bastante para o Egito Antigo, uma civilização alvo de muita pesquisa, inspiradora de músicas a filmes, e por vezes até meio idealizada de um modo estranho. Mas não é o caso de Power Slave, que retrata o monólogo interno de um faraó. Essas pessoas, figuras mais altas de um regime instamental, típico de grandes civilizações da Antiguidade, eram consideradas mensageiras ou a divindade personificada. E no refrão, nós acompanhamos a revolta de uma divindade viva, inconformada com o fato de deixar de existir fisicamente. O processo de mumificação, que também ocorria em outras civilizações, visava a preservação do corpo, enquanto o espírito não retornava, constituindo uma prática complexa e até artesanal. Mas vamos deixá-la para um outro vídeo. Uma das mais pedidas e menos frequentes ao vivo, a grandiosa Alexander the Great, que encerra o Summer in Time, elenca os principais feitos de Alexandre Magno, rei da Macedônia, invicto em batalha, governante de um dos maiores impérios do mundo antigo, e que falece aos 32 anos, em circunstâncias até hoje inexplicadas, e sujeitas a várias versões e controvérsias, tendo em vista quem era e o poder que concentrava. O acontecido foi tão repentino, que na Grécia, muita gente não acreditou receber a notícia. Seu filho faleceu ainda na menoridade, e conforme Diodoro, os companheiros de Alexandre perguntaram no seu leito de morte, para quem ele deixaria o seu império gigantesco. Sua resposta? Para o mais forte. Se você aí, assim como eu, também amaria ver ao vivo uma still life, apesar de altamente improvável, há de convir que certa música, embora considerada manjada, não pode faltar numa apresentação do Maiden, e que foi ela responsável por moldar até a performance do Bruce. Do mesmo jeito que sem pichorra não tem festa, sem The Trooper não tem show do Maiden. Ela retrata um episódio específico dentro da chamada Batalha de Balaclava, que por sua vez, integra um conflito ocorrido no século XIX. A carga da Brigada Ligeira, dirigida por Lord Cardigan, é descrita como um dos episódios mais heróicos ou mais desastrosos da história britânica, onde cerca de 600 indivíduos avançaram contra as tropas inimigas, compostas de 20 batalhões e mais de 50 peças de artilharia. O feito foi imortalizado por pinturas em um poema de Alfred Tennyson, que diz o seguinte, a eles não cabe saber, cabe apenas agir e perecer. Em Tail Gunner, que abre o No Prayer for the Dying, o Maiden nos apresenta um episódio que dividiu a opinião pública, tendo em vista a disparidade entre as partes do conflito. Tal foi o bombardeio aéreo de Dresden, efetuado pelos aliados da Força Aérea Real e a Força Aérea Estadunidense, de 13 a 15 de fevereiro de 1945. 39 quilômetros quadrados do centro da cidade foram devastados, e cerca de 22 mil pessoas, a maioria civis, perdeu a vida. Alega-se que Dresden era um marco cultural de pouca ou nenhuma significância, uma Florença do Elba, como era conhecida, e os ataques foram indiscriminados e desproporcionais aos supostos ganhos estratégicos. The Wicker Man, que abre o Brave New World, ilustra um costume que remete à Antiguidade Celta. O Homem de Palha, ou de Vime, era uma grande efígie, ou representação humana, usada por antigos druidas para agradar divindades como Taranis, numa imensa fogueira. O problema é o que era colocado no seu interior. Embora essa informação esteja sujeita à discussão, uma vez que pode se tratar de propaganda sensacionalista do Império Romano. Em tempos modernos, a figura tem sido adotada por festivais, obviamente, sem esses componentes controversos. Montsegur é uma das minhas favoritas, não apenas do Dance of Death, mas de toda a banda. O castelo de Montsegur situa-se na França, no alto de uma montanha, e foi implantado no local arrasado da antiga aldeia fortificada, que constituía, até o cerco de 1244, o local de resistência dos cátaros, um movimento de assese entre os anos de 1100 e 1200, com raízes búlgaras e armênias. Inquisidores aniquilaram-no em episódios extremamente cruéis como a Cruzada Albigense, que ceifou a vida de cerca de 7 mil pessoas, incluindo menores, indistintamente, sob a seguinte ordem. Eliminem a todos. Deus saberá identificar católicos de cátaros. Modern Russia, fechamento épico e solene de No Prayer for the Dying, encerra com um verso bastante reflexivo. A queda do Muro de Berlim havia ocorrido há pouco tempo, em 9 de novembro de 1989, e esse evento presagiava diversas mudanças positivas. O tópico é imenso e merece possivelmente um vídeo próprio. Mas, por hora, para adiantar, saiba apenas que essas duas coisas que tanto amamos e as quais esse canal é dedicado, os discos e os livros, não podiam circular livremente até 1991, uma realidade triste e que algumas pessoas não gostam de admitir que ocorreu. Se você sentiu falta de alguma coisa aqui, provavelmente estará na parte 2, então se gostou, compartilhe esse vídeo porque provavelmente ele não vai aparecer nos resultados de busca, assim como não aparece o meu vídeo do Number of the Beast, The Phantom of the Opera e várias outras que estão na playlist Shut the Irons. Também tem vídeos só sobre o Bruce, vale muito a pena você conferir. E se gostou, inscreva-se, mostre esse canal para outras pessoas porque ele é 100% independente e tipo, aqui a gente pesquisa para valer, sabe? Não só, mas do mesmo e afins, né? E você que assistiu até aqui, eu te agradeço imensamente, estude a história para não fazer e pensar bobagem e nos vemos então no próximo vídeo. Forte abraço, ótimas músicas e leituras e dovidzenia!